Esmorecer nunca, meimei, referes-te aos mundos superiores no espaço cósmico, qual se a terra não estivesse localizada nos céus. E pensas nos espíritos angélicos, afeição de inatingíveis ministros do Eterno, mensageiros de forças prodigiosas que jamais alcançarás. Entretanto, guardas contigo a mesma condição da imortalidade, tocada de dons sublimes, que podes claramente desenvolver ao infinito. Por essa razão, convéns, saiba que por muito extensas se te façam as necessidades e as lágrimas, carregas contigo o mais alto poder da vida. Não creias compartilhem nele tão somente os sábios e os justos, os santos e os heróis. Por mais ínfima se te mostra a situação, ei-lo contigo, por marca de tua origem celeste, mesmo que estejas atravessando rudes e escabrosos caminhos, de cinza e pranto, para que te soergas de quedas clamorosas, exibindo sinais de poeira e fel. Ninguém te pode subtrair essa herança do Criador, de cujo hálito nasceste. Detente a pensar nisto e nunca esmoreças, ainda que os imperativos da existência humana te hajam arrojado. E luminosas eminências do serviço aos degraus mais obscuros do recomeço, mergulha o próprio coração nas fontes da esperança e rejubila-te. Deus te dotou com o divino privilégio de trabalhar e auxiliar. Deus te dotou com o divino privilégio de trabalhar e auxiliar. Deus te dotou com o divino privilégio de trabalhar e auxiliar.